Aí pessoal, meu nome é Maurício, estou aqui na Campus Bar de Brasil 2008, curtindo muito o pedaço, conhecendo a galera que a gente só se conhecia pela internet mesmo, trocando muita ideia, muita informação, aprendendo um pouco, informando também aquilo que a gente sabe para quem ainda não conhece o suficiente. E é isso aí, a festa está boa, apesar da barraca ser pequena, está tudo legal. Estamos aí curtindo bastante.